Você ouviu ela gritando ontem? O que foi que fizeram com aquela mulher? O mesmo disse. As prostitutas só entram. Nenhuma sai. O que você quer? Onde está o filho da puta, Junior? Ora, esse tem coragem, não é? Eu te conheço, seu filho da puta. Vi você matar o Hogar e o Vicky. Acredito que tive o prazer de conhecer esses dois cavalheiros. Quais eram os nomes mesmo? Hogarde e Vicky? Dê a eles um olá. Não é o seu dia de sorte.